Não namores os franceses Desse bem no espelho, desse honrado velho Que o seu belo exemplo lá tem Vai! Segue o seu real, como sei-lhe Não deixe os gostos ao teu pai Diz boa, não sejas francesa Com toda a certeza não vais ser feliz Diz boa, ideia da linha Vai dar tal passinha Pensar como Paris Lisboa, tens cá namorados Que vissem coitados Com as almas a voz Lisboa, não sejas francesa Tu és portuguesa Tu és só para nós Tens namorados lindas pardas Menina, Lisboa Vem lá bem para quem te guardas Tão zela sem recato e joa Tem reino de dentes Bravos e valentes Nados e criados Buscava Tenha modos mais crescentes Menina, caprichosa e sem ar Lisboa, não sejas francesa Com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa Lisboa, que ideia da linha Vai dar tal passinha Cantar como Paris Lisboa, tens cada moradas Que dizem coitados Com as almas da voz Lisboa, não sejas francesa Tu és portuguesa Tu és só para nós Lisboa, tens cada moradas Que dizem coitados Com as almas a voz Lisboa, não sejas francesa Tu és portuguesa Tu és só para nós